O primeiro tipo de investidor, o primeiro estágio de investidor é o investidor que eu chamo de Peter Pan Aquele que só investe na renda fixa, só em investimentos ultraconservadores Que principalmente com as rentabilidades de hoje desses investimentos Não vão mudar em nada a tua vida, tu vai continuar no mesmo lugar e se investir só nisso Mas depois que a gente sai dos investimentos só de renda fixa E renda fixa é importante, tá? Mas só a renda fixa não vai te levar muito além Aí a gente parte geralmente para o investidor de esperança Que é esse tipo de investidor que vai lá, investe com base em projeções, expectativas Poxa, a bolsa está subindo, então estou tranquilo, sou investidor de longo prazo Só que quando vem as quedas ele panica, ele entra em pânico e não sabe o que fazer Será que é hora de entrar? Será que é hora de sair? O que eu faço agora? Porque não tem um método claro de investimentos Ele simplesmente investe o seu dinheiro e fica rezando ou torcendo para a realidade se adequar às suas próprias expectativas Só que, poxa, isso é alimento puro para a ansiedade Ele não tem controle sobre os resultados dele Ele só lucra quando a bolsa de valores concordar Eu preciso que tu entenda que a gente não consegue prever o futuro Então foi justamente por causa de todo esse problema, de toda essa ansiedade que eu sentia Eu comecei a testar vários métodos de investimento e comecei a testar e eliminar Fui eliminando tudo aquilo que eu via que não fazia sentido, que não era um método eficiente Que não ia fazer eu ter renda passiva com tranquilidade E foi assim, com esse mindset, que eu percorri e fui testando vários métodos Perdendo muito dinheiro até eu chegar no método do investidor sempre em alta Que é esse último estágio onde eu e meus alunos a gente se encontra hoje Que é um estágio em que a bolsa pode subir, que a bolsa pode cair E a gente não está nem aí Porque a gente não depende do humor da bolsa de valores para lucrar, para ganhar dinheiro A gente tem uma visão agnóstica em relação aos investimentos A gente se expõe aos investimentos de uma maneira que consiga lucrar Tanto com a bolsa em alta, quanto com a bolsa em queda